Tia, pela plata no meu bolso Nem entro no assunto se não é grana Tia, sul-americano com uma corrente cubana Tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo Tia, é o Lipe Tia, uuuh Tia, uuuh Tia, uuuh Tô lá que tal e trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique escombi Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de vingo Aumentando a fome, eu vou ficando mais bonito Ganhando distância desses falsos amigas Gostinho Que raiva Esse som vai ficar curtinho Vai dar de dois minutos Tia, pela plata no meu bolso Nem entro no assunto se não é grana Sul-americano com uma corrente cubana Tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo Ei, ei, ei Cê ficou sozinho Corredo bem rápido, tô tipo ligeirinho Ei, ei Hoje em geral quer colar comigo Eu não ligo pra esses pulso e que eu só fecho com os amigos Ei, ei Ola que tal e trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Bitch Ola que tal e trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Tempo que ficou rápido No b perspective esconder O que gera as notas brincadas Câmara O Jake OI O 2011 O iPhone O F